E eu já estou aqui com um cara que entende de cerveja, que é ele, Emerson Luiz, de vez quando a gente fica na redação trocando umas ideias sobre cerveja, não ficamos, Emerson? Boa tarde. Ficamos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Entendo um pouquinho, eu gosto. Ele me dá umas dicas aí. Aprenda com os mais experientes, né? Tem que ser assim, tem que aprender com quem sabe. Quem sabe um dia, né? Abrir uma cervejaria, quem sabe? Tem sonho, né? Tenho. Opa, vamos conversar mais sobre isso. Esse assunto ele não tinha falado. Sócio, aqui tem mais, Val. Eu vou deixar ele que tem o dinheiro e eu vou só dando a conversa aqui. Vamos lá, contigo, esporte. Agora vamos começar com o quê? Basquete? É, derrota, Blumenauense. Tá bom, conta pra gente essa, né? E muitas outras a partir de agora. Vai lá, Emerson Luiz. Vamos lá, Rodrigo. Começou então o mata-mata da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino. Blumenau recebeu César Araquara aqui em Blumenau, no Ginásio Galegão, para um público de 356 torcedores. Também teve mais um jogo da final da NBA. A agenda ainda marca para hoje outro confronto na decisão do NBB. A Pivô Glenda foi o destaque blumenauense com 18 pontos e 8 rebotes. A argentina Melly Greter fez 17 pontos e a Nega 9. Mas insuficientes para superar o time paulista, que venceu o jogo por 74 a 66. Agora, Blumenau vai precisar vencer os dois próximos jogos, que serão em Araraquara, lá em São Paulo. Dia 21, uma sexta-feira, e dia 23. O César Araquara depende de mais uma vitória para conquistar a vaga. A gente teve bons momentos, ficamos na frente um tempo, mas aí no finalzinho começou a desencaixar e tal, mas vamos trabalhar bastante esses dez dias para a gente poder ajustar o que foi ruim e ir para o jogo. Foi no detalhe, a gente conseguiu levar o jogo até o último quarto. No último quarto, oscilamos em detalhes que, num playoff, custam uma vitória. Então, agora a gente tem aí uma semana para estar trabalhando, para estar corrigindo, para estar consertando, para a gente ir lá para o César, indo em busca das duas vitórias lá. Ontem teve o terceiro jogo da final da NBA, o basquete norte-americano. Mais uma vitória do Boston Celtics, fora de casa, diante do Dallas Mavericks, 106 a 99. E na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, vencendo o Celtics. Hoje tem a quarta partida decisiva do NBB, o novo basquete Brasil. Seis horas no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Flamengo e Franca, que vence a série por 2 a 1. Uma vitória hoje garante o título para os paulistas. Os cariocas vão precisar vencer para empatar a série e forçar a realização de uma nova partida no próximo sábado, também no Rio de Janeiro. Destaque agora para o futebol. Quatro jogos na terça-feira abriram a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Como ontem teve o amistoso da seleção contra os Estados Unidos, lá em Orlando, no empate em 1 a 1. O gol do Brasil foi marcado pelo Rodrigo, do Real Madrid. As outras seis partidas vão ser disputadas hoje. Quais? Na tela aqui do Balanço Geral. Cruzeiro e Cuiabá, abrindo então os jogos de hoje, 7h da noite, no Mineirão. A sequência da rodada marca Internacional de São Paulo. Esse jogo vai ser aqui em Santa Catarina, 8h da noite. Heriberto Bilzi, na cidade de Criciúma. Flamengo e Grêmio, Maracanã, também hoje, 8h da noite. Atlético e Criciúma, no mesmo horário, na Liga Arena, em Curitiba, na capital paranaense. E aí, às 9h30, lá em Salvador, na Fonte Nova tem Bahia e São Paulo. Palmeiras e Vasco da Gama, também hoje, 9h30. Esse jogo vai ser disputado na capital paulista, no Allianz Parque. Amanhã a gente mostra os gols para você aqui no Esporte do BG. E no próximo dia 29, Blumenau vai ser sede da 36ª etapa do Campeonato Catarinense de Vôlei de Praia, categoria Supers Master. Só para a gente experiente, eu conversei com o coordenador e atleta que falou dos detalhes desse evento. Na realidade, Blumenau, mais uma vez, a gente vai sediar o Circuito Catarinense de Futebol, na categoria Supers Master, que, na realidade, são os melhores atletas de Santa Catarina, que já fizeram muito pelo futebol catarinense e também nacional. E, mais uma vez, Blumenau foi contemplado para sediar essa etapa, que, na realidade, é a 36ª etapa do Circuito Catarinense. Esse Supers Master, ele contempla a idade a partir de que momento? Na realidade, o Supers Master contempla a idade a partir dos 50 anos, onde o atleta pode se inscrever na sua cidade para jogar, para participar do evento, apesar que temos um ranking. Então, tem atletas em fila de espera, porque nós limitamos sempre o número de inscritos, até para ter uma competição não muito prolongada durante o dia. Então, a gente sempre utiliza umas três quadras, para que o evento seja um evento rápido e que todo mundo possa fazer o maior número de jogos possíveis. Como é que funciona esse regulamento? Na realidade, o regulamento funciona da seguinte forma. O atleta, por exemplo, de Blumenau, ele não pode jogar, no primeiro momento, não pode estrear em casa. Então, ele pode escrever, por exemplo, na etapa de Balneário Camboriú, de Criciúma, Chapecó, para fazer a sua estreia. Aí, sim, depois ele pode voltar a jogar em Blumenau. Nós já fizemos isso para, justamente, os atletas poderem rodar por mais cidades e não fique só jogando na sua cidade e não participe das outras etapas. Só final do mês, portanto, dia 29, nas quadras ali na Herman Ruscher, no bairro Valparaíso. E lembrando que, nesse final de semana, para quem curte artes marciais, a gente já destacou aqui no Balanço Geral, na última terça-feira, tem evento de taikandô. É a segunda e última etapa do Campeonato Catarinense. Começa na sexta-feira, vai até domingo, no Galegão, entrada de graça no Sebastião Cruz. Vou mandar aqui um abraço, Emerson, para a Dona Maria, que me parou no terminal essa semana e pediu um abraço aqui para a Yasmin Rayana, de 15 anos. Ela fez aniversário esses dias, é neta dela. E o Fernando, irmão dela, também acompanhando o Balanço Geral, outro neto, né? Dona Maria, valeu e parabéns aos netos aí, né? Os avós param a gente aí e ficam todos animados aí quando os netos são abraçados aqui também no Balanço Geral. Beleza, Emerson? Beleza, Rodrigo. Um abraço a você, um abraço a todos. Até amanhã. Até amanhã, valeu.